Bom dia, deputado Lorenzato. O referêndum vem aí e por aqui são poucas as informações sobre o processo. Sim ou não? Que posição adota o deputado e como fundamenta a sua decisão? Bom dia, Perão, tudo bem? Com relação ao referêndum que vamos ter que opinar, os italianos do mundo e os italianos que moram na Itália, sobre o corte dos parlamentares, eu gostaria de fazer algumas observações. Eu sou advogado constitucionalista e existem três poderes constituídos na república, na maioria das repúblicas e democracias do mundo, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. Nós estamos na Itália, nós aprovamos o corte de 30% das vagas de todos os deputados, senadores e deputados. Ocorre que esse corte, ele é mais simbólico, porque dá sensação ao eleitor de que o deputado, o senador ganha muito, trabalha pouco, não produz resultados. Mas a questão da satisfação política, ela é gerada pela condução política do próprio povo que elegeu um governo que já se sabia qual era a tendência das suas propostas. Então, não adianta você cortar 30% do parlamento e não cortar 30% do judiciário, 30% do executivo, 30% dos cargos e comissões. Olha no Brasil, por exemplo, o Bolsonaro cortou 27 mil cargos de uma única vez. Então, eu sou contra o corte dos parlamentares. Primeiro, porque na Itália o voto é distrital misto. No Brasil, já é diferente. Então, teremos regiões, províncias, como o Rovigo, que ficará sem nenhum deputado. Aqui na Itália, o deputado não tem emenda impositiva, ele não pode mandar a verba para Santa Casa, mandar a verba para a escola. O deputado aqui é o fiscal do cidadão da sua circunscrição eleitoral. E o pior de tudo, Perón, é que 10% dos eleitores da Itália vivem no exterior. E nós não temos 10% de todas as vagas no parlamento italiano, os italianos do mundo. Nós temos apenas 12 deputados e 6 senadores. Então, com esse corte de 30%, cairá para 8 deputados e 4 senadores. Portanto, na América do Sul, será eleito apenas um senador e um deputado, que serão, obviamente, argentinos. Por quê? Os consulados no Brasil criam pelo em ovo, pois recebem taxa de cidadania, economia, recebem permissão dos passaportes para inscrever os seus cidadãos e os eleitores. Os consulados italianos no Brasil criaram uma disparidade inaceitável com a Argentina, porque a Argentina tem metade dos italianos do que o Brasil e tem o dobro de eleitores. Então, existem dois currais eleitorais da Argentina, chamado MAI e o ZEI, que eles sozinhos e elegerão um deputado e um senador. E o Brasil, que é a maior comunidade no mundo, por uma questão ideológica, os consulados não gostam dos ídolo-brasileiros. Pedem documentos intangíveis, desnecessários, como os eclesiásticos. Pedem retificações absurdas. Pedem milhares de quesitos e problemas para que as pessoas tenham dificuldade. Haja visto que já estão caindo os pedidos de nacionalidade no Brasil. E agora tem alguns consulis que estão convocando anos para poder fazer a fila, mas na verdade pode ser um golpe. Por quê? Ao convocar todo mundo, dá-se a impressão que está trabalhando. Mas quem disse que eles vão aceitar os processos? Fazem tantas exigências que não se faz na Argentina, não se faz nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem inteiro teor, na certidão. Está certo? Ninguém pede batizado se tem documento civil do italiano. Ninguém pede desembarque se a pessoa morreu e casou no Brasil. Então, nós vamos ter um grave golpe na Europa, na Itália, porque a Itália vai cortar uma perna de uma mesa de três pés. A mesa vai ficar manca. Uma mesa com três pernas, uma das pernas vai ter 30% cortada. E assim caminha a Itália na sua perda cotidiana de soberania perante a União Soviética Europeia. É lamentável, por isso o meu voto é contra a redução dos parlamentares. Eu gostaria de registrar. Eu seria favorável a um corte de 3%, 3%, 0% de 3% de toda a máquina pública federal. E nos próximos 10 anos, mais 3%. E nos próximos 15 anos, 3% de toda a máquina pública da República Italiana. Aí você faz uma economia em escala substancial. E não esse showbiz disfarçado de bondade, de que os cinco estrelas que propõem essa palhaçada está acabando com os políticos, estão entregando à Itália a soberania para a União Soviética Europeia. É uma pena, portanto, eu recomendo que votem não à redução dos parlamentares. Mesmo porque nós seremos prejudicados porque não existe proporcionalidade. Nós já somos poucos fora do mundo e seremos zerados praticamente.